Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico Bem-vindos a mais um vídeo E hoje o final da caixinha de joias NGC 4755 Novo catálogo geral 4755 Ou Cadwell 94 É 95, não lembro Ou Capacruxes Tem vários nomes nesse objeto Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal Clique no sininho pra receber a notificação Porque o Youtube não notifica E bora lá pro vídeo Aqui é o original Sem processamento E se você ainda não comprou o livro Qual a tua escola de comprar Ou não conhece esse livro Vai estar o link na descrição Da editora e do Amazon Esse aqui é o original pessoal Deixa eu ajeitar aqui na cadeira Pronto Esse aqui é o original Não está ruim Se você comparar Porque ele também não é nebulosa Os outros que a gente anda fazendo É nebulosa ou galáxia Geralmente nebulosa na verdade Então esse aqui Quando é aglomerado de estrelas Fica um pouco melhor Isso é até natural E a gente tem que Nesse vídeo do final É bom a gente ir pra falar coisas assim É coisas que a gente analisa O resultado Analisa tudo E na minha análise Comparando com as nebulosas As galáxias nem digo tanto assim Digo mais as nebulosas Aglomerado é bem melhor do que nebulosa Nebulosa para já ficar pronto Nessa fase de processamento Então o que eu digo Que fase de processamento é essa Maximum DL Você não Você tirou a foto Você calibrou Calibrou Tem que calibrar Isso eu não falo nos vídeos Mas tem que calibrar Pessoal Tem que calibrar Com dark Flat Flat bias Os três Tem que fazer isso Não é opcional Pessoal Tem que fazer Flat bias E dark Flat bias e dark Tem que fazer Geralmente eu não falo isso nos vídeos Mas é obrigatório ter isso Pessoal É obrigatório Então o resultado saiu bem legal Para um processamento Sem processamento Não é um processamento Sem processamento Ficou bem legal Bora ver um processamento Que eu fiz na época Eu acho que é de 2018 Eu não sei se é de 2017 Pode ser até Mas eu acho que é 2018 E ficou assim Ficou assim Percebam Ele Eu parece que eu Eu puxei mais o amarelo Ficou muito amarelo As coisas As estrelas Tudo amarelo E o único As que não é amarelo São azuis Aí ficou entre Azul e amarelo Ficou estranho Porque também Acho que não é a cor natural Dessas estrelas Então até a do central aqui Ficou bem estranho Mas ficou melhor do que aqui Essa coloração do centro Sem ser as outras estrelas Ficou melhor Mas eu acho que Ficou muito estranho Esse céu Ficou um céu irreal Ficou um céu irreal Cheio de estrelas irreais A gente tem que falar Com crítica Não é porque eu processei A imagem Que eu vou defender Que a imagem É a melhor de todas Não Cada processamento Se eu processar 10 vezes Eu vou testando Coisas novas A depender Então pode ser Que a décima Seja muito melhor Do que a primeira Por isso que eu gosto De processar aqui Com vocês pessoal Nesses vídeos É que eu vou melhorando A cada vez mais E a gente está observando Aqui o processamento Que eu fiz agora Esse processamento Eu fiz agora Não Dois dias atrás Esse processamento Tem o céu O céu processado Melhorado E bem melhor Do que esse daqui Muito melhor Mas ele preserva O que eu posso dizer Assim O core O centro Preserva esse centro De estrelas aqui Que é A caixinha de joias Aqui eu mudo Muito 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 Aqui eu preservo Tudo Mas eu gostei Demais Mais dessa Do que da outra Por causa Da dinâmica Entre o céu As estrelas Do céu E o objeto Não Porque Como assim Vitor É O O O céu Está se destacando E o objeto Está se destacando Mas Eu Eu diria Que o céu Está mais Se destacando Ainda Mas Nessa imagem É Que eu digo Que o céu Está se destacando Mais Parece Que está Meio Uma harmonia Como assim Vitor Parece É É É É Comer De complicado De se entender Parece Que o céu Está mais Modificado Mesmo Isso parece Mesmo Se Eu Que processei Então eu sei Mas Imagem Mais 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 Natural Ficou Bem Mais Natural Ficou Muito Legal Pessoal Muito Legal E é Isso Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa Se inscreve Se inscreve No canal E Clique No Sininho Para Receber As Notificações Que o YouTube Não Está Notificando Pessoal Não Está Notificando E Se você Ainda Não Conhece O Livro Qual Telescope Comprar Vai Estar Na Link Da Descrição Da